Olá, 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 estamos de volta para mais um vídeo no canal pessoal e só um anunciozinho que começou a nova expedição do Domain Sky para os fãs de Domain Sky, começou hoje dia 30 de maio, a nova expedição, a expedição 13 na verdade, a Drift perdido no caso, perdido não é perdido, a Drift é meio que perdido, mais ou menos perdido, porque está perdido no universo que não tem vida, não tem nada sentiente, não tem nada, então você vai ter que sobreviver sozinho, não tem jogadores, jogador tem, multiplayer você pode jogar com multiplayer, mas não tem NPC no caso, então a Drift, nova missãozinha, nova expedição lançada dia 30 de junho, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, deixa eu ver uns 30, 40 minutos aqui só para ver o que tem que fazer, o que vai ganhar, e parece que é maravilhoso pessoal aqui, deixa eu ver, tem os prêmiozinha que você vai ganhar, que aparentemente você ganha uma nave nova, que é muito bonita, deixa eu ver aqui se eu consigo ver pelo menos, o que que eu ganho, deixa eu ver aqui, essa aqui, o que que ganha aqui, ganha, eu acho que não mostra não pessoal, o que que ganha basicamente, não, mas ele ganha, eu sei que ganha uma, tem uma, tem uma nave espacial, tem, tem jeito sim pessoal, tem jeito de ver lá na anomalia, mas eu vou ter que ir lá na anomalia, por enquanto eu não vou na anomalia não, eu sei que tem muita coisa legal, tem uma, tem um, um cargueiro, super tecnológico, putinho pra caramba, tem uma fragata fantasma, que é perdida, tá perdida, com um monte de tempestade no ar, e tem os decalos, tem mais, a opções de, de, de construção, tem a de decoração, e tudo mais, e uma, e uma, e uma acompanhante também, né, pra você, e olha esse barulho doido, que caramba, realmente, essas minhocas tão, sei lá, tá perigosa, hein, e olha o lugar que aparecia, lá ainda tá morto, como sempre pessoal, como sempre, como sempre, como sempre, a primeira missãozinha aqui, é achar a sua nave, né, achar a sua nave, instalar o Advanced Mine Laser, instalar o Personal Refiner, deixar o planeta, ok, deixa eu ver se eu consigo já fazer de cara, aqui, porque, talvez, não, não posso, porque, o meu material, eu coloquei material, pessoal, como vocês podem ver, você pode usar o seu seio principal, ah, que começou na, na expedição anterior, na expedição 12, você, ah, pode usar seu seio principal, pra entrar na expedição, com alguns itens, já no seu inventário, a única coisa que você tem que fazer, é, conseguir sair do planeta, e chamar a Anomalia, assim que você chama Anomalia, você pode, retirar os itens que você colocou, ah, com antecedência, antes de começar, ou seja, itens principais, a Metal Plate, ah, alguns materiais mais importantes, que você vai demorar mais pra achar, como materiais radioativos, e assim por diante, ou, e peças, né, de nave, de Multitool, que você já coloca lá, aí assim que você começar, tá, você já não precisa, ah, quer dizer, precisa ainda, mas, você já adianta bastante, o que você precisa, principalmente, por exemplo, aqui, ó, ele quer que eu instale alguma coisa aqui no meu Multitool, mas, como eu não tenho os materiais ainda, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, cobalto, não tenho cobalto, não tenho cobalto, é isso, ah, nitrato de sódio, eu não tenho aqui comigo, mas eu coloquei na Anomalia, então, se eu quiser consertar aqui, ó, Nanocool, Remed Seals, Ah, Chromato, eu não tenho ainda, porque eu não tenho o, o meu, ah, o meu, ah, como é que eu posso fazer o meu, o meu, a minha tecnologia, que é pra fazer materiais, eu ainda não tenho ainda, ah, Shield Latic, é, eu não tenho nada, nem tenho nada, nem pra instalar, ou seja, eu nem aprendi, porque, o que, eu vou aprender aqui, ó, quer ver, Advanced Air, aqui, ó, laser, eu vou ganhar, a minha primeira, ó, se eu localizar a minha nave, eu vou ganhar esse aqui, ela é, é, mineração a laser, avançado, prepact, teleport, aí, no segundo, eu já vou ganhar o, meu refinador, particular, esse que eu preciso, pra começar a fazer, refinar os materiais, e assim por diante, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos jogar aqui um pouquinho, ver, vamos achar a nave, vamos achar, pegar um material aqui também, que eu preciso, uma coisa, pessoal, ah, ah, sempre, a dica pra vocês, sempre escaneio os materiais, é melhor que você pega dois materiais ao mesmo tempo, ao invés de só um, que aí dá ferrita e oxigênio, ao invés de você ganhar só um material, sempre escaneio, pra você já começar ganhando dois materiais, o principal dá muito, o outro já não dá tanto, mas é melhor do que nada, né, já pelo menos, já adianta um pouco, ah, que mais, que mais, que mais, e você já ganha dinheiro, né, já pode ganhar, começar a ganhar dinheiro, que provavelmente vai ser um dos, ah, desafios que você vai ter que completar, né, ganha tanto dinheiro, e essa linhota tá perigosa mesmo, espero que ela não me mate, ainda bem que eu assino um planeta que não é, ah, perigoso, porque senão tá ferrado, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ok, ah, é, deixa eu escanear aqui, aqui, e nós vamos pegar mais material e achar nossa nave, né, ok, achamos nossa nave, vamos achar a vizinha, na vizinha, na vizinha, deixa eu pegar um, deixa eu pegar um oxigênio aqui, deixa eu ver o que que tem que consertar, ah, tá, 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 sens Kanal, tá, 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 mensaginha, vessel, sentinel, é, é basicamente o que a nave caiu né vamos ver o que que é a Anomalia Detectada Posição Ok vou ter que achar Anomalia eventualmente então nossa que nave horrível essa podia ter uma nave melhor não Ok tecnologia magnetize ferrite deutério Ok isso aqui é que é o caso pessoal eu ganho aqui deixa eu pegar meu minerador a nave né Ok legal Copa Hermetic Seal Metal Plating então para isso eu vou precisar eu vou precisar então Copa Copa eu não tenho né Ok eu sei que eu vou precisar o problema é que eu não tenho nada é Copa Hermetic Seal e Metal Plating deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa já metal plate eu posso ver um Ok Copa Hermetic eu posso ver um Ok já tem oxigênio oxigênio e Copa eu tenho que minerar com o meu minerador né então vamos ver vamos ver vamos ver o Ok deixa eu consertar você deixa eu consertar você deixa eu consertar magnetize deutério humm esse eu eu não tenho eu não tenho né Copa eu não tenho Condense Carbon eu não tenho Iron Battery deixa eu ver se eu consigo instalar alguma coisa não eu não tenho ainda não tem infalizmente eu não tenho ainda você 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 o que que tem tem você daí deixa eu analisar você ah Crystal oh 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 de cara aqui, ó. O que é que é isso aqui? Ó, é um daqueles... Zoião. Zoião aqui é perigoso, hein? Ok. Ok. Deixa eu pegar a copa. Copa, copa, copa. Nossa, a minhoca assusta. Vamos tentar fazer essa rapidinho, porque não tem muita necessidade de enrolar, né? Aqui, pessoal, quanto maior, menos dá. Então, tentem fazer o quanto menor pra dar mais materiais. Uma dicazinha boa também. Se vocês quiserem fazer rápido, é só aumentar o tamanho da bolha de mineração. Mas se vocês quiserem pegar mais material, vocês diminuam, tá? Senão, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Copa, 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 copa. Copa, copa, ok. Starship, vem cá. Vem cá, Starship. Starship, Starship. Tá muito longe. Muito longe, né? Ok. Fultcaster. Ok. O que é que eu tenho aqui mais? Essa aqui. Esse que eu quero. Cadê o meu? Esse aqui, ó. Copa, ok, legal. Copa, Remedic Seal e minerador. Eu fiz foi gastar na nave. Que burro, que burro, que burro. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. 30, ok. Multitude. Vamos colocar lá. Vou achar, vou achar, vou achar, vou achar. E... Cadê? Quanto que é? Ah, é dois. 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 Faz mais um. Ok. Acá. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Completei. Completei. Tá bom. Muito bom. Muito bom. From the ashes. Ok. Vamos pegar. O que que eu ganhei? Ok. O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? O que eu ganhei? Doido. Me dê. Me dê. Me dê. Vou ganhar. Ah, meu refinado. Agora sim. Agora sim. Condensado, carbon, metal, plate, dois e oxigênio. Ok. O carbono condensado eu vou pegar aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tinha carbono condensado aqui, não? Ah lá. Carbono condensado. Carbono condensado. Vamos lá. E eu preciso de ferrita. Preciso de ferrita. Preciso de ferrita. Ferrita, ferrita, ferrita. E carbono. Preciso de carbono. Ah, eu preciso de oxigênio também. Caramba. Senhor. Estou quase morrendo. Tem que guardar oxigênio. Ou você tem que pegar mais oxigênio aqui agora. Mais ainda. Porque eu gastei o que eu tinha. Parece que tem menos material no começo. Ok. Vamos. Vamos pegar isso aqui. E vamos pegar o ali. Tem oxigênio ali. Tem carbono. E tem oxigênio aqui. Vamos pegar o oxigênio e o carbono. Ok, pessoal. Acho que nós pegamos aqui. Eu preciso aqui instalar. Qual que é a missãozinha aqui? Eu estava coletando. Tá, 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 tá. Celso é um personal refiner. Tem que instalar isso aqui. Pessoal, enquanto vocês estiverem no planeta aqui, o primeiro planeta, uma dica boa aqui para vocês também fazerem. É a segunda aqui, ó. A segunda fase. Que pede para vocês aqui, por exemplo, andar a pé. 9.000 AU, ou a distância que é do jogo. Esse aqui, pegar esses ovosinho aqui, ó. Do chão, que está no primeiro planeta também. E esse aqui, ó. Ali em cima, ó. Cadê, cadê, cadê? Aquilo ali, ó. Se vocês atirarem ali, ó. Naqueles ovos ali, ó. Olha lá. Wisp and eggs. Vocês vão coletar nesse primeiro planeta. E tem a ferrita magnetizada também. Tem copa para vocês pegarem aqui, se vocês quiserem. Aqui, ó. Copa de posto. Então dá para pegar muita coisa aqui no primeiro planeta antes de vocês saírem. E andar quase tudo, né? Os 9.000 AU e unidades de distância no primeiro planeta, por exemplo, aqui, ó. Eu completei esse aqui, ó. Eu já posso pegar, se eu quiser, arrasmar. Olha lá. Já posso pegar e já posso fazer a luvinha, se eu quiser. Aí eu peguei o negócio de nutriente também. Já posso fazer a receitazinha. Olha lá. Legal. E aqui agora, eu vou... Como eu estou tentando fazer o meu... Esse aqui, ó. Deixa eu colocar 140. O oxigênio eu tenho. Ah, carbono condensado eu tenho. Metal plate. Deixa eu fazer dois metal plate aqui, rapidinho. Deixa eu analisar isso aqui. Ah, metal plate, metal plate, metal plate. Três. Volta, 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 volta. Deixa eu colocar. Ah, tá. Ah, legal. Ih, ganhei. Ah, vamos completar. Ih, vamos sair do planeta, né? Vamos sair do planeta. Self-reliance. O que eu ganhei? Eu ganhei a blueprint. Ganhei ferrita. E ganhei... Feito a tempestada. Ok, eu tenho que consertar a nave, pessoal. Eu tenho que consertar a nave. Ah, launch. Cadê? 50. Deuterium. Como é que eu pego Deuterium? Deuterium. Eu tenho que arrumar isso aqui também, ó. Copa. Ah, eu tenho que pegar mais copa. E tenho que pegar... Ok, eu posso arrumar. Esse aqui eu posso... Ion Battery eu tenho que fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer Ion Battery Ion Battery, o que que eu preciso? Ah, eu preciso de Cobalto, eu preciso de Cobalto, eu acho que tem Cobalto nesse planeta aqui também, se não me engano. E aqui, Ion Battery Cobalto, claro, ok? E esse aqui eu preciso de Delterium. Como é que eu pego Delterium? eu tenho é que eu tenho recipe tá eu sei o que é que eu faço delterio e aí o que ferrita magnetizado pessoal aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver ferrita magnetizada ferrita magnetizada ok legal deixa eu colocar o combustível aqui não doido eu não quero não doido eu quero é outra coisa como é que eu pego delterio zero logs uh delterio create delterio by processing dehydrogenic with trichin or silicate eu não tenho trichin você pega no espaço como é que eu vou fazer sem trichin eu ganhei trichin será ferrita magnetizada ok ah silicato silicato também dá pessoal é isso aí eu tô querendo que burro hein silicate deuterio refner output não não glass oh senhor por que que não dá hein peida magnetizada deveria dar deuterio aqui ó por que que não dá deuterio copa não porque copa vai ser isso aqui ó metal chrome e vamos pegar delterio pessoal vamos achar mais aqui então silica em a multi-input 35 tem trichin frastera ou silica e trachin x es Constantino e Iturc e nem sei quando que eu preciso Quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso? Ah, 45, ok. Stop. Stop, 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 stop. Deixa eu guardar, porque eu talvez precise para depois, né? Ok, ok. Copa, eu vou precisar de mais copa, pessoal, aqui, para arrumar isso aqui, ó. Busted, busted, busted. Feira magnetizada eu tenho, ok, ok, ok. E esse aqui, Iron Battle, eu vou precisar de cobalto. E esse aqui eu preciso de mais copa. Então vamos dar uma olhada aqui para achar copa. Tem copa aqui, na verdade. Ah, cursed, ah, dust deposit. Ah, copa, tem copa ali, ok. Cobalto, geralmente, pessoal, está dentro de caverna, se vocês acharem a caverna. Então vamos tentar achar ali, pegar mais cobalto, mais copa e achar cobalto, né? Ok, vamos sair do planeta, então, e terminar a missãozinha. Vamos para a estação especial e tentar achar copa em outro planeta, né? E esse aqui não tem tanta copa. Eu preciso de cobalto. Vamos ver se eu acho outro cobalto. Pessoal, para vocês participarem, aproveita aí, assina o canal, assina o sininho, para vocês poderem participar do sorteio que eu vou fazer. Quando eu chegar a mil inscritos, eu vou dar um play 5, ou então um Switch OLED para o ganhador. A escolha do ganhador, tá? Então se você quiser um Switch OLED, escolhe. Se você quiser um play 5, é só escolher também, tá? Então aproveita a chance aí. Não custa nada de grátis. E aqui, pessoal, a nova missão aqui, se não me engano, é destruir asteroides, asteroides. E achar, uma das missões é destruir asteroides. Então eu vou destruir asteroides, pegar a Silva e pegar a Tritium aqui, que eu vou precisar de Tritium também. Se bem, que eu vou, que eu tenho a Tritium no meu inventário, né? Quando eu achar, chamar anomalia lá. Por enquanto eu não posso chamar anomalia, mas vamos tentar chamar anomalia. Cadê a estação especial? Aqui, uma das missões é entrar na estação especial. E aqui é coletar, matar, destruir alguns asteroides. Vamos destruir os asteroides logo, porque eu já pego o Tritium e já faço a outra missão. Olha lá, quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, os asteroides já destruímos. Quarenta... Oh, sorry. Quarenta asteroides, tá? Legal. Deixa eu ver, qual que é o próximo, que eu não me lembro. Aqui... 1600, ok, a montanha não dá. Para reparar equipamento, esse aqui é Multitude Damage. Ah, eu tenho que reparar o meu Multitude. Eu nem sei o que é que tá estragado. Ah, aqui ó, tá estragado você. Emet Seal, aqui eu preciso de Sódium. Deixa eu... deixa eu equipar. Deixa eu restaurar você logo. Sódium Nitrate eu tenho lá no outro, deixa eu pegar também. Cobalto ainda não tenho. Carbon and Emet Seal. Ok, vamos fazer um aqui. Carbon One. Carbon Nanotube. Ah, eu preciso de... De carbono. Eu não tenho carbono? Como assim que eu não tenho carbono? Caramba. Não tenho carbono. Não tenho carbono, pessoal. Não tenho carbono. Ok, ok. Pelo menos você. Ok. Como assim? O carbono é o trem mais... Único que tem. Mais simples que tem. Eu não sei quantos planetas que tem nesse sistema. Deixa eu ver quantos planetas que tem nesse sistema. Ok, eu já posso... Ah, tem dois planetas, pessoal. Esse aqui tem Copa. E esse aqui tem... Activated Copper. Uranium. E... Então vamos descer no outro ali. Porque talvez nós conseguimos achar... High Energy Planet. E esse aqui é Anti Planet. Esse aqui é radioativo, pessoal. Tá. 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 Cadê ele? Cadê o outro planeta? O outro planeta. Vem cá. Nossa. Tá atrás desse aqui? Será? Que azar. Vou ter que dar a volta no planeta? É. Vou ter que dar a volta. O danado tá atrás ali, ó. Cadê você? Lá. Olha lá o danado. Olha lá o danado. Vão lá no planeta. E ver o que que ele tem, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se eu puder, eu também vou achar uma montanha alta aqui. Pra mim poder fazer o... O negócio da montanha também, né? O... O challenge da montanha. O desafio da montanha. Subir numa montanha super alta. Mas eu acho que esse planeta não tem muitas montanhas. Olha lá. 1600. É. Ele não vai ter muitas montanhas, eu acho. Olha lá. É esse planeta que não é de montanha, pessoal. Olha lá. Ele tem coisa? Tem. Ele até tem. Ele até tem os murros, mas eu não acho que ele seja alto o suficiente. Deixa eu ver se... Deixa eu... Nossa, mas já? Deixa eu descer então já de cara no... Não, aqui tem cobalto, pessoal. Aqui tem cobalto. Deixa eu ver se tem cobalto mesmo. Aqui tem vida, hein? Falou que não tinha vida. Ah, eu acho que ele não tem NPC. Quando ele fala não tem vida, ele não tem NPC. Olha lá. Olha lá. Ok. Forma de vida. Eu sempre escanei as formas de vida que geralmente tem para você ter que achar a forma de vida. Nossa senhora, meu negócio de radiação está horrível. Ok, deixa eu voltar antes que eu morro aqui. Deixa eu achar um cobalto aqui. Porque eu vou precisar de cobalto e vou precisar de carbono, né? Então vamos achar aqui. Cobalto, carbono e arrumar a arma já de cara. Deixa eu me curar aqui. Não, deixa eu me curar aqui também. Não, 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 não. Porque eu estou dentro da nave. Estou dentro da nave e não vai. Ok. Ok. Deixa eu achar aqui e ver se eu consigo achar carbono. Ah, esse aqui. Nossa, mas eu já estou dentro da Tempestade. De hidrogênio. Animais. Ok, ok. Ah, tem que... Storm Crystal aqui, pessoal. Então, ó. Se vocês... Opa, deixa eu entrar na minha nave primeiro. Cadê a minha nave? Opa, cadê minha nave? Opa, cadê minha nave? Opa, cadê minha nave? Ah, o que que houve com minha nave? Eu vou morrer aqui, porque não tem minha nave. aqui a nave aqui ó, tá bugada a nave vamos pegar a estação espacial pessoal pra próxima missão e depois vamos achar anomalia até nós comprar poder ver pelo menos os prêmios né o que, qual que é o prêmio que tá dando, vou mostrar pra vocês a mavisinha legal, o cargueiro vai ser bem legal, que vocês podem quebrar também pessoal, vocês podem quebrar e reconfigurar a nave com as peças do cargueiro especial que vocês estão fazendo aqui assim como na nave, na expedição anterior que vocês pegarem uma nave bem legal que vocês podem quebrar ela e pegar ó, a estação automática podcast, communication engage, wait for follow there is nothing but silence caramba, não tem nada, realmente o sistema tá morto olha lá, não tem nada ok ok, vamos explorar a estação espacial ah é, uma coisa legal pessoal que desde a a última a última expedição eles reformaram a estação espacial ela é diferente agora ela tem as lojinhas tem tudo agora uma pena infelizmente esse aqui tá fechado né aqui, esse aqui não tem nada não tem não tem ninguém morando então não tem as lojinhas nem nada mas ficou bem legal agora oh, lights out olha só olha o barulho da água tem alguma coisa vazando olha lá a água ali ó massa, não é água não é alguma coisa estranha deixa eu ver se eu consigo a lojinha deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa oh, dá pra comprar coisa hein ó mas eu não tenho dinheiro né é foda eu tenho 9 mil de dinheiro aí não resolve ó, mas eu tenho o Iron 1 hein só que eu não consigo comprar nada veja, caramba eu já consigo vender alguma coisa o que eu tenho pra vender? Storm Crystal olha lá, eu posso vender Storm Crystal se eu quiser é, dá 214 mil vamos vender Storm Crystal porque eu não vou usar ele realmente por agora eu tenho esse aqui vai o spawn não sei pra que serve eu tenho esse aqui também worm skin foil whatever né ah, living document they read the worm blá 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 sell it to the trade network ah, ok vamos vender esse aqui também que provavelmente não não dá nada só do error connection esse aqui também flash broke eu não eu peguei mas não preciso dele também e os meus ovos nossa, larva esse aqui pessoal que eu completei ó, um milhão e com ele eu posso comprar ah, eu posso comprar o meu wire loom que provavelmente eu vou precisar pessoal vamos comprar alguns aqui ahn seis que eu não sei se eu vou precisar muito eu vou comprar seis por enquanto só pra desencarne de consciência e vambora né vambora, vambora qual que é a próxima agora? ahn qual que é a próxima missão? missãozinha missão cia missão cia ahn tá, tá achei tá legal doido é a primeira é a primeira aqui doido aqui ó collect reward esse aqui powerful light support ok vou coletar isso aqui rapidinho o que que eu ganhei o que que eu ganhei o que que eu ganhei ok, life support coloquei life support module legal e movement speed ok, legal isso aqui eu posso vender pra pegar na night pessoal então eu não vou acho que não vou nem usar ele vamos pro próximo aqui isso aqui unlike this que sai do planeta né escanear negócio de escanear ok, legal que aí eu ganho mais dinheiro pessoal aqui ó se vocês instalarem já ganho mais grana aqui se eu já instalar no 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 multitude ah uma coisa pessoal se vocês instalarem perto junto ele aumenta ele fica coloridinho e ele aumenta a porcentagem de coisa então quanto mais você é mais próximo melhor outra dica pra quem se vocês não sabem melhor launch trust eu não preciso de launch trust na verdade esse aqui esse aqui lights out visitar espação espação espacial ok legal chromatic microprocessor hyperdrive esse aqui é pra me escapar do sistema pessoal então vou ter que né instalar instalar você prebiu package o que que é isso aqui prepackage o que que é isso aqui pra aqui ah é pro multitude ok então não quero não quero não quero não quero não quero não quero você é pra não também não quero você eu quero danado cadê 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 não você 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 eu quero vou ter que instalar sim vou ter que vou instalar você microprocessador eu quero e chromatic metal mas isso aqui eu vou precisar de copa e esse aqui microprocessor eu preciso pra fazer microprocessor que que eu preciso que que eu preciso ah eu preciso também carbono e e copa carbono e copa ok pra fazer os dois legal 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 deixa eu analisar isso aqui analisando deixa eu analisar você analisar você também desocupa espaço né e aqui também suspicious pack aqui ok vamos sair da estação e ir pro próximo qual que é o próximo qual que é o próximo qual que é o próximo ok deixa eu coletar você também esse aqui é pra melhorar a nave né ok essa nave compensa não não vou colocar eu vou guardar porque eu vou usar na outra nave minha pra melhorar o meu inventário da outra nave porque essa navezinha aqui tá meio merreca 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 essa aqui warp to another system tá mas pra leave the initial system pra mim dar warp pra próximo system eu acho que eu preciso arrumar o meu hyperdrive vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada ó tem muito aqui pessoal vamos procurar senhor destrua destrua ok 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 me dê me dê me dê isso aqui é bom pra salvar material pessoal se vocês não tem material pega sempre procura nas caixinhas pra pegar material rápido não tem nada aqui tem também ok ó sódio sódio legal tá vambora 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 open open sesame toda quebrada coitada da estação vambora logo né porque parque 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 vamos ver se eu consigo instalar o meu hyperdrive ou se eu pelo menos consigo pular pro outro sistema direto sem precisar fazer mais nada deixa eu ver meu hyperdrive tá funcionando ah não não tá sem hyperdrive eu não posso pular ok ok só então eu preciso de carbono e coisa aqui provavelmente tem tem carbono vamos pegar carbono aqui então no planeta o relock que vai ser onde eu vou precisar de pra pegar pra pegar o carbono deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui é contra radiação deixa eu deixa eu deixa eu colocar você deixa eu colocar você aqui deixa eu colocar você não você não você não você não e é isso aí né é isso aí por enquanto vamos descer desce ainda tá com tempestade olha o planetinha ruim hein nossa vamos descer perto de alguma coisa pra não pegar carbono e se é possível descer perto de uma caverna que eu vou pegar ó isso aqui ó pessoal se você quer fazer dinheiro ó storm crystal storm crystal pra fazer dinheiro vem cá doido storm crystal ok deixa eu ver se eu consigo pegar uns carbonos aqui então ferridos ferridos será que não tem vegetação pra cá aqui carbono é esse aqui que eu quero senhor pare né me deixa tchau 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 vamos sair daqui antes que as as naves já vieram filha da mãe ok vamos descer aqui mesmo porque o que eu preciso é carbono aqui a carbono aqui a carbono e eu quero ver se eu acho copa aqui ó pra me fazer arrumar meu motor né aqui copa 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 vamos pegar bol dois como assim tá aqui tá descarregado copa copa e os bichos estão ali os minhocão é uma das missões pessoal completa ela se você achar tem que matar oito daqueles bichão ó e tá no primeiro planeta também então não se esqueça de pegar vou pegar o máximo que eu puder aqui de copa aqui eu não sei como que eu vou pegar pra fazer cromato metal metal cromato e deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver metal ok cromato metal aqui eu preciso de 200 já fiz o microprocessador né que eu precisava aqui com esses e com o outro deixa eu ver se eu tenho 200 já ó eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho estão fazendo mais pessoal aqui ó fazer mais infelizmente eu não tenho o suficiente mas consertar tá e tá consertado ok legal 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 vamos colocar um word cell e vamos vazar pessoal vamos vazar hyperdrive completo e vamos vazar pro próximo ponto de encontro né pra acabar esse aqui porque aí daqui pra frente nós já podemos chamar anomalia e já podemos não 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 e já podemos ver os prêmios deixa eu ver senhor pule infelizmente essa nave aqui vai ter que dar três pulos ou navezinha ruim caramba eu vou pegar outra quando eu puder na anomalia porque essa aqui é ruim pra caramba olha só estácia especial uma anomalia atlas interface ok o atlas interface cai em todo lugar incrível pessoas independentes eu sou uma pessoa independente o que eu ganhei o que eu ganhei o que eu ganhei esse aqui pessoal fiz lá embaixo no primeiro planeta então já dá pra pegar o prêmiozinho lá o que eu ganhei ganhei ah eu ganhei a receita e o que é isso aqui manuscrito pra vender provavelmente pra ganhar dinheiro pessoal esse aqui olha lá nossa nem é nem é serve pra que ah é só pra vender mesmo cara mas só pra isso eu vou manter ele porque eu não sei porque serve isso aqui é pra comer mas eu vou ter que eu aprendi a receita desse aqui pra eu poder fazer uma também atlas traveler olha lá olha aí uma das dos negócios quebrados olha que legal olha só a fragata quebrada plantada abandonada que pena que pena planetinha agora pessoal pelo menos aqui eu posso achar o copper se eu quiser eu posso achar carbono o mundo mais fácil porque esse planeta aqui é mais fácil tem sentinela tem sentinela esse aqui tem também deixa eu ver aqui tem ó charplanet fósforo também copa esse aqui também tem e esse aqui vai ter coisas também provavelmente deixa eu ver eu tenho que achar o osso enterrado eu tenho que achar um dos plantes que tenha o osso enterrado é relíquia e que tenha templos enterrados também deixa eu ver magnetize activated corpus solaneo salvage scrap esse aqui eu não sei não consigo não consigo ver não consigo ver deixa eu ver se tem aqui ah aqui ó isso aqui é mais fácil stabum overgrown salvage amonia cactus cactus também rock planet e esse aqui eu não sei ok vamos dar uma olhada nele o que que ele dá porque eu preciso de um planeta que eu possa subir numa montanha também senhor deixa eu te escanear por favor na verdade pessoal na verdade o que nós temos que fazer primeiro antes de fazer isso aqui é ir direto pro ponto de encontro o último ponto de encontro aqui ó esse aqui é o que nós queremos ver aqui ó esse aqui que nós queremos ver só que só que esse não é vamos descer ele primeiro só pra ver se nós vamos conseguir fazer achar uma montanha que o nosso ponto de encontro é lá do outro lado não é bem aqui não deixa eu ver se as planetas pelo menos tem montanhas pra nós fazer ó já tem uma fragata caída aqui de cara e tem carbono pelo menos tem carbono pra caramba tem montanhas não 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 tem montanhas esse plano não é de montanha mas nós vamos descer assim mesmo porque eu quero pegar carbono pra poder fazer aqui ó deixa eu pegar um carbono e eu tenho que conseguir na Nights 1600 na Nights então eu vou vender minhas coisas depois deixa eu escanear você deixa eu escanear você você também ok legal e você 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 ó a ferrita pura vem cá vem cá vem cá ó o grandão ali o bom do planeta aqui é que ele não é quente não tem nada é legal e outra pessoal se vocês não quiserem ir direto pro ponto de encontro aqui ó esse aqui eu preciso esse aqui feito por eu preciso aqui ó isso aqui é uma das missões destruir flora eu acho que tem que destruir 10 deles vamos pegar um carbonozinho aqui e ver e depois nós vamos procredir pro próximo ok matei todas as plantinhas e vamos continuar deixa eu ver aqui onde eu estava não 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 por que você está caindo fiúfi ok o que eu quero mesmo é achar uma montanha que não tem aqui eu tenho negócio enterrado mas o que eu quero mesmo aqui é aqui eu já andei summit eu não achei ainda vamos pro primeiro então esse aqui ah a gente chá já não tenho ah descobri plantas 21 caramba ah esse aqui ossos ossos se eu achar ossos eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que escanear ela vou ter que escavar os ossos também tecnologia enterrada eu não quero planta 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 não tem não tem planta não tem muita não tem muita variedade aqui não aqui o que que é isso aqui é pedra o que eu quero é planta não é esse aqui o que é pedra 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 eu quero é planta ah essa aqui eu não vi ainda olha aqueles bichos também eu não vi legal ok aqui eu já vi todos né até não vi aqui alguma coisa aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver no planeta aqui esse aqui eu já peguei tudo não preciso mais e o que eu queria mesmo aqui pessoal era só a montanha mas como não tem montanha então nós vamos direto pro próximo ponto de encontro né que é esse aqui ó vamos descer no outro ali primeiro também packet seed base computer plant eu não preciso dele também ok vamos pro próximo cadê minha nave cadê minha nave cadê minha nave ah tá ali ó vamos pro próximo planeta aqui nesse sistema mesmo só pra ver se nós conseguimos pelo menos achar a montanha e fazer mais um dos objetivos antes de nós prosseguirmos pro próximo ponto de encontro pro primeiro ponto de encontro no caso e pra poder pelo menos pra liberar a anomalia pra nós podermos checar pra checar os prêmios né que eles estão que vão estar disponíveis quando nós deixa eu chamar a nave aqui que é mais rápido ô nave vem cá pouza 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 yeah vamos lá pro próximo planeta ver se eu consigo achar uma montanha então é isso aí é isso aí sobe sobe ok pessoal estamos no espaço estamos no espaço já mas eu acho que já aqui pessoal já dá pra chamar anomalia então não precisa fazer mais nada eu só quero mostrar pra vocês os prêmios que estão nessa temporada nessa expedição no caso se compensa fazer ou não e eu vou já deixa eu pegar outra nave aqui também que é a que eu quero uma que eu ganhei na temporada passada na expedição passada essa nave que eu estou usando é meio merreca então eu vou pegar outra que ajuda mais cadê aqui pessoal isso aqui que é legal isso aqui que é legal cadê 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 ô senhor tem ninguém trabalhando ah eu esqueci eu esqueci que esse universo aqui está morto ou seja não tem como você reivindicar nada nossa ok ok ou seja tem que usar a nave que você tem não tem como você reivindicar outras coisas pegar a nave do seu save anterior da expansão anterior porque você ah ah lá mas pelo menos dá pra pegar aqui os itens o que eu coloquei anteriormente esse aqui eu posso colocar ah ah esse aqui create starship copy axonoy qual que é a minha nave mesmo deixa eu ver se está copiando a que eu tenho ou se tem a outra ah ah ok favorite wing of fire ok então talvez eu posso copiar a outra mesmo deixa eu copiar então essa aqui starship cadê ela ah essa aqui é a que eu tenho ok é a que eu tenho no meu save principal então é a minha que eu estou usando principalmente então se eu tiver 2.800 na night eu posso copiar ela como eu não tenho na night ainda então eu não posso copiar mas eu vou eu vou eu vou copiar ainda assim mesmo ah deixa eu colocar lá dentro da starship aqui deixa eu colocar na starship deixa eu colocar na starship também ah esse aqui eu vou colocar na starship ah você eu vou colocar porque eu quero fazer eu quero fazer mais ah como é que eu posso dizer oh carbono eu quero porque eu não preciso mais escavar carbono ah índio ainda não porque eu não sei se eu vou precisar de índio agora então eu não sei sódio eu vou colocar também que eu preciso metal plate eu vou colocar alguns aqui que talvez eu preciso e nitrate ok legal deixa eu ver se eu consigo arrumar na night porque se eu conseguir arrumar na night eu já vou pegar a minha nave a nave a minha nave melhor né que essa aqui tá horrível deixa eu ver se pelo menos tem uma loja aqui pra mim vender coisa deveria ter deixa eu ver aqui senhor não tem uma loja aqui não pelo meu deus prime terminal deveria ter uma deveria ter uma loja em algum lugar aqui um terminal de troca ó aqui é pra você pessoal pra você desmontar o seu multitool se você quiser mas eu não vou não porque eu não não quero não quero não quero não tenho outro ainda então não resolve cadê as lojas hein eu acho que não tem troca aqui não esse aqui não dá nada na verdade o nexio ainda tá funcionando porque ele é um computador cadê tem ah não tá funcionando ah não tá funcionando também ok ok então deixa eu pelo menos tentar achar um posto de troca que eu acho que é lá do outro lado aqui é de cozinhar aqui é posto de troca aqui não tem ninguém que tá todo mundo extinto nesse universo né sequenciador dos ovos aqui aqui são as lojas normais que não dá aqui talvez eu consiga aqui eu posso usar o pessoal access olha lá esse aqui eu posso ó comprar o inventário ok esse aqui eu posso eu vou usar ok tudo bem e esse aqui não consigo não consigo não consegue hein recite station mas eu não tenho eu não tenho aí eu tenho salvage na verdade só que tá dentro da minha nave salvage ó multitud também ó o tamanhozinho desse multitud caramba esse aqui é o laboratório de sínteses ok não tem ainda antes eu vou vender tudo que eu tenho pra comprar pelo menos trocar minha nave deixa eu deixa eu ir lá vender deixa eu achar uma estação espacial e fazer uma uma venda que aí nós conseguimos ai doido você tá aqui ainda entidade desconhecida eu achei que tava todo mundo morto aqui nesse universo ok então esse cara aqui também tá meio não está ajudando desculpa ai doido só lamento me desculpe me desculpe os portais mas eu não quero ir pra portal nenhum né ó lá dá pra ir pra portal eu acho só que eu não quero ir pra portal né não adianta ok vamos achar a estação espacial e vender nosso lixo 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 pessoal como eu estou perdido aqui nesse universo não dá pra out of jump não dá pra vender nada pra fazer nanites então tem que fazer nanites normalmente sem vender por exemplo convertendo bug new ou alguns outros materiais pra fazer nanites então nós vamos eu vou direto para o ponto de encontro o primeiro ponto de encontro só para acabar o vídeo para vocês só para vocês verem aonde que é e é isso aí pessoal eu vou deixar uma fotinha no finalzinho no meu thumbnail os prêmios que dão dão itens bem legais como eu disse anteriormente dão um monte de itens bem legais dão uma nave cargueira bem legal que vocês podem quebrar se quiser para você usar as peças dela na sua própria nave que dá para customizar a própria nave e dá para usar as peças que vocês vão ganhar nas suas bases porque tem mais peças no caso senhor pare onde que é o meu ponto de encontro ponto de encontro ponto de encontro cadê cadê eu acho que é ali o ponto de encontro deixa eu ver deixa eu ver é aqui primeiro ponto de encontro cadê senhor cadê você aqui é a ah não eu ainda não cheguei eu sempre dou bobeira porque eu não cheguei e estou querendo já ir direto para o ponto de encontro é lá no próximo pulo aqui ó é no próximo pulo aqui ó como assim eu não tenho combustível o senhor eu tenho combustível sim ok aqui eu tenho e aqui eu tenho também ok agora vamos falar nisso aqui pessoal se vocês acharem um sistema que tem planeta com água aproveitem para icebound aproveitem para ir no planeta com água que tem que achar uma fragata mergulhada então se vocês chegarem no planeta que eu acho que esse aqui tem um planeta com água aqui esse aqui é com água esse aqui é com água se vocês quiserem vamos dar uma olhada lá se você acha uma fragata mergulhada já vamos descer na água logo porque a chance de achar é maior achar uma fragata mergulhada aqui ó já de cara é esse mesmo é isso mesmo uma fragata mergulhada de cara é isso mesmo pessoal a fragata mergulhada de cara aqui ó se vocês descer a primeira coisa que carrega pessoal é geralmente um ponto específico do jogo para vocês poderem ver então aqui ó já achei uma de cara do lado de uma ilhazinha já vamos mergulhar canela de cara para pegar ela tomara que esse planeta seja bom pose meu filho ok ok é só frio icebound é isso mesmo dá para mim fazer dá né ok ele é frio mas ainda assim eu acho que dá para sobreviver pessoal vamos lá vamos o mais rápido possível uma pena que eu não posso descer lá na fragata né ah tá 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 será que eu consigo me curar ah eu consigo ok eu tenho sódio suficiente para mim sobreviver ok tá legal ó ó oceano ok tem os recordes agora também que vocês podem fazer pessoal é legal vamos subir antes que eu me afogue sobe isso só por enquanto vamos achar o ponto da fragata que é aqui ó aqui ó come on come on come on corre 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 é isso esse garoto fragata na alfagada red log ok tá não querendo saber não estamos interessados muito bom muito bom e sobe pessoal sobe 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 antes que antes que morra tá bom senhor é pra subir tô congelando aí garoto muito bem muito bem muito bem muito bem aqui pessoal se vocês quiserem fazer também escanear porque eu tenho que achar plantas quanto mais plantas vocês acharem tem que achar 21 plantas então se vocês quiserem aproveitar e achar vida e planta marinha é legal cadê cadê aqui não tem aqui tem também aqui tem rocha aqui tem uma plantinha se eu não me engano já achei ela aqui tem o aqui tem uma aqui não tem mais ok vambora e vamos pro ponto de encontro pessoal depois eu faço essas outras coisas aqui eu geralmente gosto de fazer as coisas junto mas esse aqui vou deixar só pra nós fazermos só pra nós chegarmos no ponto de encontro que eu queria fazer isso aqui também já de cara porque às vezes você não acha o planeta com água então já acha logo isso aqui e já dá pra fazer corre corre caramba isso tava realmente longe da minha net ok debaixo da água é mais rápido eu não achei foi um planeta de montanha pra mim poder subir 1600 metros eu já vi você já vi você ok este cheque está completo e vamos agora então pro ponto de encontro né cadê o ponto de encontro e é um sistema binário pessoal isso aqui tem dois sóis o que é legal o que é legal estação social cadê o ponto de encontro é aqui mesmo não é não é aqui é eu tô no ponto de encontro se eu não me engano ou não estou eu estou né ah não estou ainda é porque eu fui fazer o que burro eu sempre esqueço ok é porque eu não pulei agora sim nós vamos pular e vamos pro ponto de encontro e eu quero pegar a nave eu quero pegar a nave cargueira e eu vou deixar ela do jeito que está eu não vou quebrar ela porque eu achei ela legal talvez eu pegue outra depois eu reivindico ela de novo só pra mim ah aqui pessoal aqui tem ossos aqui ó ossos ancestrais se vocês querem fazer também é uma das missões olha lá no planeta gelado ali olha lá bones to dust excavation bones 8 pessoal tem que escavar aqui ó só quando eu vou fazer isso aqui só pra mostrar pra vocês que tem sempre vasculha o sistema que vocês vão entrar pra não perder a oportunidade mas já vamos direto pro ponto de encontro aqui só pra ver onde que é pra nós acabar e pegar o tesouro né tem caxus aqui também ó copa tem copa também mas não precisa de copa mais não não por enquanto talvez eu pegue mais tarde vamos só pro ponto de encontro ó cadê você cadê você eu acho que vai ser uma torre e como o planeta é meio morto vai ser bem fácil de achar e a galera tá ali ó então provavelmente vai ser lá o ponto de encontro é aqui ó desce doido aqui ó ele pede pra você descer aqui e pede pra você achar o ponto de encontro eu acho que vai ser aqui ah um ator de observação também pessoal vocês tem que achar então aproveita já vem nela aqui ó eu já vou nela também porque eu vou precisar achar ela ah não esse aqui não é não esse aqui esse é o ponto de encontro e eu vou ter que achar uma torre de observação eu achei que essa aqui era a torre de observação que ele tá pedindo é abundante ó tem muita flora aqui a minhocona o senhor cadê o ponto de encontro o senhor achei né achei ok muito bom muito bom esse é o ponto de encontro pessoal é isso aí deixa eu ver se eu acho mais alguma coisinha nossa olha o tanto de nave descendo stealth painting ganhei stealth painting que você pode colocar sua nave isso é toda preta toda black fica bonito pra caramba dependendo da nave fica bem bem legal acho que eu vou colocar uma das minhas naves assim ó o tamanho da minha caramba o verme da areia o senhor tá difícil hein tá difícil e o planeta é frio hein caramba o planetinha é frio ok e o próximo pessoal o próximo aqui é drifts approach to dream of the star drift through time and space como assim drift to time in space como é que é isso aqui ah será que é approach to void vamos ver o que é então aonde que é select the fate echo my stone to proceed select but just out of reach ah é porque eu tenho que usar aqui pessoal o item que eu ganhei provavelmente ó quer ver cadê olha lá quer ver deixa eu ver aqui é porque geralmente é assim pessoal se você pegar ali ó inventório deixa eu pegar essa recompensa ok não eu não quero ah esse que eu quero esse que eu quero upgrade ok esse que eu quero esse que eu quero esse que eu quero ok o que mais que eu ganhei slime que eu posso fazer na night com ele e eu posso fazer também ah o que é que eu ganhei ah eu ganhei também alguma coisa aqui né pessoal o que é que eu ganhei self-reliance mine asteroid aqui eu ganhei starship inventory surge battery aqui eu ganhei computer plans ah não não é esse aqui por quê cadê cadê o prêmio que eu ganhei painted echo é esse aqui ó ah é esse aqui pessoal achar uma torre de comunicação é esse aqui que eu tenho que achar ok legal ok esse que eu tava falando pessoal achar uma torre de comunicação pra você poder prosseguir é só escanear ou então você ir num planeta qualquer que eventualmente você ache uma torre de comunicação pessoal e eu acho pessoal que é isso aí eu só queria mostrar pra vocês a no men's car expedição adrift ou costeando ou perdido ou qualquer que seja a tradução que vocês quiserem que bem legal bem legal vou jogar completa e vou pegar os prêmiozinhos que eu quero pegar o zekal quero pegar as novas partes pra construir a construção de base quero pegar também o meu cargueiro cargueiro novo como assim doido o que que é isso quer brigar quer brigar comigo porque eu não quero brigar não meu cargueiro novo que parece bem legal e é classe S se não for também eu vou colocar classe S não tem importância e é isso aí pessoal inscreva no canal ali é uma torre de observação pessoal aqui ó cheia eu acho é isso aqui é isso aqui mesmo é isso aqui mesmo olha lá torre de observação é isso aqui que tem que achar pessoal vamos pegar vamos pegar vamos pegar pessoal como eu disse anteriormente no começo do vídeo aqui inscreva no canal likezinha comentário pra você participar quando chegar mil inscritos eu vou sortear um playstation 5 ou então um switch a escolha do ganhador então dá um likezinha se inscreve no canal pra não perder a chave grátis e ainda tem chance de ganhar um videogame da nova geração dependendo do tempo que demorar né pessoal pra chegar nos mil inscritos se demorar muito talvez eu saia o próximo playstation eu vou dar um videogame da geração então não perca e não se inscreva aqui não não perde nada e aqui está deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver holograma a constower não dá não dá não dá e esse aqui eu acho que é esse aqui ó fantasy echo é isso aqui mesmo é isso aqui mesmo não é torre de observação não é a torre de observação é isso aqui por que que não dá né porque é que não dá se eu holográfico como estava é isso aqui ah é porque eu preciso colocar coisa pessoal aqui ah é por isso oh que burro hein que burro eu tenho que colocar um negócio senão não funciona não ó ok communication não está não queremos nada transmitir o sinal pra ver se eu acho alguém né mais ninguém escanear por sinais assinar o sweep não tem nada não tem nada aumentar a força do sinal crescendo true anomaly ah eu achei uma anomalia só só anomalia ok e aí eu vou continuar na anomalia se eu quiser infelizmente aqui eu não tenho o meu cargueiro mas mas tudo bem tudo bem tudo bem não tem problema pessoal é isso aí inscrevam no canal likezinho comentário sugestões ah e divirtam-se até o próximo vídeo fui deixei o meu deixei ele dar um tchauzinho também aqui doido dá um tchau também ah cadê 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 não 3.1 point ah wave fui ee A CIDADE NO BRASIL